E aí galera, vamos atualizar a agenda de lives para este mês de abril. Vamos conferir as lives do dia 15 a 30 de abril, as principais lives confirmadas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui, sejam todos bem-vindos, se inscreva-se aí e deixe seu like. Sem mais delongas, confira as lives do dia 15 e do 4. No dia 15 de abril, você vai curtir uma super live com Batista Lima, Gleison Gavião, Caninanda do Forró e Fabinho Carneirinho e muito mais para você curtir. Às 20 horas no YouTube, você não vai perder. Ainda no dia 15, você vai curtir uma super live com Cafu e Xander de Pilares, que dará início às 19 horas no YouTube, uma live bate-bola e viola para você curtir no YouTube. Ainda dia 15, você vai curtir uma super live com Luiz, Marcelo e Gabriel, que dará início às 20 horas também no YouTube. Você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live para este mês de abril. Confira agora no dia 16 do 4. Dia 16 de abril, você vai curtir uma super live com Alexandre Leão, que dará início às 21 horas também no YouTube e Instagram. Ainda é de Unia Oliveira, que dará início às 19 horas também, neste dia 16 de abril. Vamos conferir agora as próximas lives. Confira no dia 17. Dia 17 do 4. 17 de abril, você vai curtir uma super live. A live com Pericles. Pericles e Minha História, para você curtir a super live do Pericles às 20 horas também. No YouTube, você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live para este mês. Já deixa aí nos comentários. Ainda dia 17, você vai curtir uma super live com Mayara e Maraíza. Mayara e Maraíza também, neste dia 17 de abril, para você curtir, que dará início às 19 horas também no YouTube. Você não vai perder. Vamos conferir a próxima. Ainda às 18 horas, você vai curtir a live com Quintetosa, que dará início às 18 horas também. Neste dia 17 de abril, vamos para a próxima. Confira a próxima live. Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live. Também, neste dia 17, você vai curtir a live com Ranieri, participações, Ciel Rodrigo e também João Novaes e também Raíldo. Para você curtir uma super live às 17 horas. Confira a próxima. Também no dia 17 de abril, você vai curtir uma super live às 20 horas com a banda Alma Gêmea. Para você curtir a live de TBT da banda Alma Gêmea, comenta aí qual é a sua melhor live para este mês de abril. Se atualizou, nós posta aqui. Então, vamos conferir a próxima live. As lives confirmadas para este mês de abril. Você vai curtir também no dia 17, uma super live com Eric Lande, Vitor Fernandes e também Gê Ives para você curtir. Às 20 horas também, a live do Eric Lande no YouTube. Você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live. Confira a próxima. Ainda. Você vai curtir uma super live com Caiozinho e minha história para você curtir às 17 horas também no YouTube. Você não vai perder. Vamos conferir a próxima live para este mês de abril. Vai comentando aí, deixando seu like. Deixa aí seu like que é para fortalecer o nosso canal. Vamos conferir a próxima. Também no dia 17 de abril, você vai curtir uma super live com a banda Forró de Qualidade. A live ideal com a participação de banda Forró de Qualidade para você curtir. E muito mais que dará início às 19 horas também no YouTube. Confira agora no dia 24 de abril. No dia 24 do 4, você vai curtir uma super live. A live com Leonardo, também Gustavo Lima, Raíssa El Roda, deixando de avião. Uma super live para você curtir no dia 24 de abril, às 20 horas, a live Cachaça Cabaré. Você não vai perder. Comenta aí se é a sua melhor live para este mês de abril. Deixa aí nos comentários. Vamos conferir a próxima live. Confira a próxima. Ainda no dia 24, você vai curtir uma super live com Douglas Pegador. Também no YouTube, às 18 horas, para você curtir a live do Douglas Pegador. Ainda no dia 24, você vai curtir também uma super live com Forró Maior, para você curtir às 17 horas. Confira agora no dia 25 do 4, 25 de abril. Você vai curtir uma super live de Modão, que dará início às 12 horas também no YouTube, com César Menotti Fabiano. Os Menotti para você curtir, no dia 25 de abril, a live Modão. Você não vai perder às 12 horas. Confira agora no dia 27 de abril, 27 do 4. Vamos atualizar. Confira. Você vai curtir a live do GD, a lembranças do Gabriel Diniz. A live vai ser no YouTube e você não vai perder, eterno Gabriel Diniz. Vamos conferir a próxima live. Deixe aí nos comentários qual é a sua melhor live. No dia 28 do 4. Vamos conferir. No dia 28 de abril, você vai curtir uma super live às 19 horas, também no YouTube, a live. Com Pavanelli 23, você não vai perder. Com participações de Bruninho e Davi para você curtir, também Guilherme Benuto. E de R. Smith para você curtir uma super live. Confira agora no dia 30. No dia 30 de abril, você vai curtir uma super live com Solange Almeida, a live de Solange. Você não vai perder Solange Almeida, que dará início às 20 horas no YouTube, forró e versões para você curtir a live da Solange Almeida. Essas são as lives atualizadas e confirmadas para este mês de abril. Mas se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Já deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Para sempre que eu postar um vídeo, você não perder as notificações. Se inscreva-se aí, deixe seu like. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. E também lá na página do Facebook, Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E também me segue lá no Instagram. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. E também me segue lá no Instagram. E também me segue lá no Instagram. E também me segue lá no Instagram. Legenda Adriana Zanotto